Nos últimos 10 anos, o Brasil foi sede dos principais eventos esportivos do mundo. Uma importante ferramenta para a promoção da atividade esportiva do país é a Lei de Incentivo ao Esporte, que busca atender a um direito básico garantido pela Constituição Federal, a prática desportiva. No Distrito Federal, o medalhista paralímpico é servidor do Tribunal de Justiça. No peito, Sérgio ostenta as duas medalhas de bronze conquistadas na Paralimpíada do Rio. Ele é atleta do adestramento para equestre e, ao lado da égua Coco Chanel, conquistou o que tanto desejava. Eu ter conseguido as únicas duas medalhas no esporte equestre, comparando as Olimpíadas e as Paralimpíadas, foi um momento histórico, ainda mais em casa no Rio de Janeiro. Sérgio já foi para três Jogos Paralímpicos, Pequim, Londres e Rio. No Brasil, teve o melhor desempenho da carreira, fruto de 14 anos de dedicação. Marcela está todo esse tempo ao lado dele. Viu potencial no atleta desde os primeiros trotes. As sequelas da paralisia cerebral não fazem diferença nenhuma, quando o assunto é garra e superação. O Sérgio tem todas as condições dele. Ele é uma pessoa extremamente metódica, mas um cara super talentoso. Ele resolveu que essa era a Paralimpíada dele também. Então, ao contrário das duas outras edições, onde a gente teve problema com o cavalo doente, quando a gente teve alguns outros problemas que impediram essa medalha, ele falou, não, essa medalha eu quero. No TJDFT, ele é técnico judiciário. Servidor há 13 anos, recebe o apoio dos colegas de trabalho em todas as competições. Vitrúvio é o chefe dele na sessão de tecnologia e segurança da informação. E fica muito orgulhoso de comandar um medalhista paralímpico. O Sérgio realmente é um orgulho, é um exemplo. Ele é nosso... Aqui na equipe a gente costuma sempre comentar e falar, mesmo na ausência dele, sobre o exemplo para nós. Então, é orgulho para a gente, é orgulho para a administração, é orgulho para o TJ e é orgulho para o Brasil, de fato. O trabalho no esporte, segundo a treinadora, melhorou consideravelmente depois da aprovação da lei de incentivo ao esporte. Os recursos ajudam muito, principalmente porque o hipismo é uma modalidade muito cara. Tudo que envolve cavalo é muito caro. Então, com o aumento do orçamento, a gente conseguiu proporcionar melhores cavalos para os atletas. É a lei 11.438 de 2006. Pessoas físicas e jurídicas podem doar verbas ou patrocinarem projetos esportivos com o benefício do desconto no imposto de renda. É evidente que para o esporte brasileiro, principalmente o chamado esporte de participação, que é o esporte de lazer, o esporte educacional, que é aquele praticado pelos alunos de instituições de ensino, ele depende muito de outras verbas, além daquelas verbas naturalmente obtidas junto a governo e junto às instituições. E isso proporcionou, então, que esses projetos pudessem ser apresentados pela lei de incentivo ao esporte, fazendo com que empresas e pessoas físicas reservassem um pedacinho do que pagam no imposto de renda para destinar para esses projetos esportivos. Do ponto de vista da aplicação para os esportistas, para os atletas, é uma possibilidade a mais de ter um ambiente, uma capacidade para desenvolver aquela atividade que eles desejam dentro do esporte. Agora, medalhista paralímpico, Sérgio não pretende parar tão cedo de competir. E agora, é pensar no futuro, em 2020, né? Daí, Tóquio, daqui a quatro anos, mas a gente tem que programar para organizar, para poder estar mais bem preparado, para, quem sabe, melhorar agora um pouquinho mais a... mudar a cor da medalha, no caso. Esporte realmente muda a vida de qualquer pessoa.